Olá meus amigos, então de seguida vamos ter aqui o nosso espetacular Gil. O homem mais famoso aqui das internets. Leva aqui o sal ao rumo, não é verdade? Vamos lá, quer dizer um alô lá para casa? Olá meus amigos, abraço. Cumprimentos para o pessoal da Marinha. Claro, então temos aqui perante o homem da Marinha, não é verdade? Parece a zona dos marinheiros. É isso mesmo. Abraço meu amigo. Vamos lá, vamos à música. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ainda há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás Para trazer minha mãe ao pé de mim. Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Mas deixa marcas no meu coração Eita-me lembra que o passo no meu lado Querida mãe, deixa a tua mão Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo Este caldinho leva a sopa de feijão Acompanhada com um pratinho de feijão Oh, minha mãe, um pouquinho de feijão Mas, à noitinha, o meu pai chegava Sempre contando soridão de brincalhão Oh, minha mãe, são coisas que nunca esquecem E são coisas lindas que ficou no coração Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para trazer minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Mas deixa marcas no meu coração Ainda lembro quando andou ao lado Querida mãe, pela tua mão Querida mãe, a senhora Querida mãe, a senhora Pedja mãe, a senhora Querida mãe Querida mãe Você sabe o que vai ficar doce Querida mãe Ou você sabe o que vai fazer Oh, minha mãe, meu padrinho, minha avó Era de amor, deram-lhe amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois eu já vi que a vida é uma passagem Ai, que saudade, minha mãe, ai, que saudade Essa saudade está a porta, tanto bem O tempo passa, minha mãe, o tempo passa Mas não me apaguem o que eu sinto por você Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem vive aqui, a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para poder, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixa marcas no meu coração Ainda não entro o quarto do meu lado Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda não tem o tempo, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda não tem o tempo, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda não tem o tempo, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ai, que saudade, minha mãe, ai, que saudade Ainda não tem o tempo, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda não tem o tempo, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda não tem o tempo, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda não tem o tempo, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Agora vamos ficar aqui uma musicazinha que é a paz de vida, que é a paz de Deus, que têm boa perna, dançarem um bocadinho. A ver se a minha namorada também vai, mas é, não me deixo agora ficar mal. Vamos lá, vamos lá. Ai, necessita, é farsada, que ela pode desconfiar. Não vejo um correio malvado, porque nada um vai gostar. Se ela ainda for solteira, há-lhe uma artilha terrível. Ela entra na brincadeira, e o caso está resolvido. A mulher tem boa perna, bonita e dormeada. Se não fosse ainda bonita, o homem não lhe olhava. A mulher tem boa perna, bonita e dormeada. Se não fosse ainda bonita, o homem não lhe olhava. As pernas ficam de lado, diz a lenda e ao contigo. Se ela estiver namorada, fica o caso perdido. Entramos na brincadeira, com as pernas de alguém. Bonita e dormeada, tudo isto a mulher tem. A mulher tem boa perna, bonita e dormeada. Se não fosse ainda bonita, o homem não lhe olhava. A mulher tem boa perna, bonita e dormeada. Se não fosse ainda bonita, o homem não lhe olhava. Se não fosse ainda bonita, o homem não lhe olhava. Se não fosse ainda bonita, o homem não lhe olhava. Se não fosse ainda bonita, o homem não lhe olhava. As pernas ficam de lado, diz a lenda e ao contigo. Se ela tiver namorado, fica no caso perdido. Entramos na brincadeira, com as pernas de alguém. Bonitas e torneadas, tudo isto a mulher tem. A mulher tem boa perna, bonitas e torneadas. Se não fosse, está bonita, o homem abre e olhava. A mulher tem boa perna, bonitas e torneadas. Se não fosse, está bonita, o homem abre e olhava. A mulher tem boa perna, bonitas e torneadas. Se não fosse, está bonita, o homem abre e olhava. A mulher tem boa perna, o homem abre e olhava. Oh, Gil, as meninas aqui da internet estão a dizer que os homens aqui deste lado também tem boa perna. Obrigado, bom viagem. A mulher tem boa. A mulher tem boa. A mulher tem boa. A mulher tem boa. Oh, bomita. A mulher tem boa. 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 E aí 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 E aí